Onoda, a Itachi vai continuar produzindo piso teto e cassete convencional? Sim, continua fabricando piso teto, primeiro que o nosso é piso e teto, e cassete Onofi R410. Isso a gente vai continuar, tá? O selo desse equipamento, ele vai ser agora selo F, se eu não me engano. A Itachi vai continuar e muita gente falou que foi proibido. O que foi proibido foi a produção do highwall, equipamentos ali até 24 mil BTUs, a produção do final do ano passado. Então, a partir desse ano, não pode fabricar mais. Pra esse ano, aqueles que conseguiram atingir mínimo selo F na nova legislação, pode continuar. E a Itachi conseguiu. O que eu quero dizer com isso? O equipamento que a gente produzia no passado, que produz igual na mesma fábrica, que é selo B, ele continua com o mesmo consumo hoje do selo F. Só que mudou o jeito de avaliar, você entendeu? Então, mudou a avaliação. Na avaliação anterior, ele era selo B e agora ele é selo F.